Começando aqui mais um Mal na Massa, aqui da Universidade Marketplaces. Hoje eu vou mostrar como relacionar anúncios do Mercado Livre com a Tray. Então, vamos lá? Marketplaces, Mercado Livre, anúncios sem relacionar, ver anúncios, relacionar produto, regra de preço, aqui eu uso preço fixo, estoque igual da loja, preencho todos os campos, e aí você usa de acordo com a tua configuração da tua loja, template padrão, aqui embaixo nós temos duas opções, importar como novo produto, relacionar a um produto na loja. Então, eu vou aqui relacionar a um produto na loja. Escolho com qual produto que eu vou relacionar. Então, meu é esse aqui. Seleciono. E salvo. Pronto. Relacionado com sucesso. Até a próxima.